69 Você mete demais Eu me deixo envolver Gosto de ti, quero amar Volta prum ter Vem pra minha suíte, ficar de grude Joga na playlist ou na rádio, mude As afinidades, espero que não mude Maconha e foda, depois pede o iFood Quando o caminho se confunde, volta pro início Na prática, perfeição, fé no exercício Sem atitude tudo é mais difícil